Canal Clube dos Animais apresenta Por que os cavalos dormem em pé? Você sabe por que os cavalos dormem em pé? Pode ser que você não saiba, mas os cavalos dormem em pé. Se essa imagem pega alguém desavisado, pode ser que assuste, mas na realidade isso é super normal para esses animais. Os cavalos são animais grandes, então não é incomum que eles tivessem uma forma diferente de dormir. Mas em pé é um tanto quanto estranho. A seguir, vamos te explicar melhor sobre esse fato. Confira! E se você não quiser perder nenhum vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Clube dos Animais. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. Suas articulações ficam travadas. Pode ser novidade para alguns, mas o que faz os cavalos conseguirem dormir em pé é o fato de que as articulações deles travam. Os ligamentos, conhecidos como suspensores do boleto, fixam as articulações nos músculos, o que faz com que eles não dobrem. Por essa questão anatômica, os cavalos conseguem dormir muito bem e tranquilos em pé, sem ter que se apoiar em nada. O corpo desses animais é especial e dá características únicas a ele. Isso dá uma capacidade especial a esse animal tão bonito e imponente. Cavalos não têm a necessidade de muitas horas de sono. Esse é um fato que pode assustar muitas pessoas, mas os cavalos podem viver muito bem com apenas 3 horas de sono. Isso faz com que ele assuste quem não sabe desse seu hábito estranho, caso veja o seu cavalo sempre ativo. Na realidade, com apenas 3 horas de sono profundo, os cavalos conseguem restaurar a energia para muitos outros desafios. Além disso, eles parcelam o descanso ao longo do dia em pequenas pausas, o que faz esse descanso ser mais rápido, porém constante. Não é seguro dormir quando estão deitados. Agora, por que esses animais usam a forma em pé para dormirem? A resposta é simples e não foge da realidade da maioria dos animais que vivem na natureza. Eles usam a posição para se sentirem mais seguros. Por ficarem em pé, eles estão mais prontos para reagir em caso de algum problema. Ou seja, nada mais é do que um mecanismo de defesa. No entanto, pode ser que você encontre o seu animal deitado para dormir e isso mostra que ele confia no local onde está se sentindo seguro. Você gostou do vídeo? Sabia dessas curiosidades sobre o seu cavalo? Nos conte nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Clube dos Animais. Até o próximo vídeo!